É normal, né, gente? Quando uma pessoa é um cantor, tem uma oportunidade dessa de ir para a fazenda, o que a pessoa quer fazer? Quer mostrar o seu trabalho. E ela, a Jane Miranda, está dizendo que está extremamente incomodada com a Kali, pelo fato que a Kali está cantando demais na casa, enche o saco, só resta estourar os tímpanos dela. E é aquilo, minha gente. A Jane Miranda, ela tem um costume, sabe de quê? Morde a sobra. Ela fala umas coisas pesadas na cara da pessoa, dando risada. Fica parecendo leve, fica parecendo doce, mas de leve e doce não tem nada. Ela está jogando na cara da pessoa, que a pessoa é insuportável. E é isso que nós vamos conferir nesse momento a Jane falando que Kali canta que quase estoura os seus tímpanos. A Kali é uma pessoa que canta muito e às vezes ela falta estourar meus tímpanos. Então, assim, aí eu botei ela na Fazenda do Pânico. Não é que ela me cause pânico, mas é uma pessoa que extrapola até demais um pouquinho, que própria ela, ela mesmo se machuca. Então, tá aí, tá vendo? Como é que pode um negócio desse? Essa menina cantora está tendo a oportunidade aí, está na Fazenda, mostrar o seu trabalho, Brasil, conhecer a sua voz. E isso tem incomodado a Jane Miranda. Clica nesse vídeo que está aparecendo logo aqui. É um vídeo muito importante, porque nesse vídeo eu tenho uma treta, gente. E outra coisa, se inscreva nesse canal que você vai entrar, um canal nosso. Nós estamos fazendo 24 horas ao vivasso a Fazenda lá. Então, clica para você também assistir ao vivo a Fazenda.